Emoção e emoção Assim a vida Nos encantamos e somos encantados A paixão nos envolve E carregamos esse sentimento por toda a eternidade Amar não significa necessariamente aquele amor Por outra pessoa formando um casal Amamos locais, objetos, animais E as coisas marcam as nossas vidas As mães são o maior exemplo de amor Ainda grávidas, cultivam o amor naquela semelhante Que pulsa dentro do seu ventre E quando nasce, dedica incansavelmente Para proteger seu filho ou o seu amor Coisa de Deus Nós famistas e apaixonados pelos barrigos Carregamos esse amor Que nos encanta dentro do nosso peito A força do vermelho e branco envolve a nossa pele E facilitar o verdadeiro amor pelo carnaval Este amor contagiou a porta estandarte Que são filhos daquele pedacinho de chão E todos aqui sabem Essa singela homenagem não só para ele Mas para todas as figuras representativas do bairro de São Cristóvão Então o Barreiros não só falará Da Neuza, a sua baluarte A sua porta estandarte Não só falará do seu filho Hoje Levando o Barreiros para fora do país Levando o nosso samba capixaba para fora do país Mas também falará de cada um Como qualquer um de nós que aqui está presente Que faz parte do tijolinho Que faz o nosso carnaval capixaba Ser maior a cada ano que passa Então Vocês podem ter certeza Que estará lá Representando Neste rio No seu samba Nas suas fantasias, alegorias Alguns personagens Que hoje nós temos dentro de São Cristóvão Ok?